Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui fazendo as folhas com o stencil da Janaína. Resolvi fazer uma uma folha para vocês verem. Eu tingi a massa com verde claro. Eu venho e vou espichar essa massa. Vou abrir, né? Uns falam espichar, outros falam abrir. Vou abrir no tamanho que eu desejar para cortar minha folha. Deu a espessura que eu quero, vou pegar essa rampa, vou deixar ela centralizada aqui no meio da folha, para mim poder cortar, tá? Cortar, vou pegar aqui uma agulhinha, pode ser um alfinete, que vocês tiverem aí. E aí eu vou cortar toda a folha. E volta no próprio stencil, vocês já cortam, tá? A folha. Vou retirar o stencil. Aqui, nesses três locais onde a emenda do stencil, você vai acabar de abrir, né? E vai tirar e ajeitar. Ó, aqui ficou grosso, que é onde eu vou inserir o arame. Então, ficou umas rebarbazinhas, eu vou ajeitar isso aqui com a minha mão, com o meu dedo, tá? Vou ajeitar para ficar bem lisinho. Agora eu vou inserir o meu arame. Eu vou colocar o arame número 20, tá? Número 20. Arame encapado. Vou cortar aqui um pedaço. Eu gosto de um pedaço bem, bem generoso, tá? Para sobrar, tá? Vou passar aqui na água. Vou inserir, tá? O arame. Vou rodando assim, fazendo, girando para ele não dar problema, tá? Até onde eu vejo que termina a minha rampa. Vou dar uma abaixadinha nessa rampa, porque senão vai dar problema na hora de usar o stencil, tá? Aqui eu vou apertar um pouquinho, que é para fechar bem. Então, eu vou bolear. Vou pegar meu boleador. Pode ser numa plaquinha de EVA, tá? O que vocês preferirem. Eu até tenho uma plaquinha de EVA, mas eu gosto muito de bolear na mão. Eu já acostumei. Eu acho mais rápido, mais prático. Tem coisas que a gente compra, mas a gente usa pouco, porque a gente acha mais prático cada um. Vai adaptando a forma de trabalhar, né? Então, eu gosto de fazer na mão. Então, vai, ó, ficou bem fininho, ó, as laterais da folha. Se você ver que não ficou, vai boleando. Aqui é uma plaquinha de EVA, caso você tenha em casa, né? Para bolear, para afinar as bordas. Vou posicionar aqui o meu stencil, né, em cima da minha folha. Aqui eu misturei tinta verde oliva, acrílica fosca verde musgo e um pouquinho de azul marinho. Posso fazer só com uma cor só? Pode. Mas nesse caso aqui eu queria uma cor mais escura. Então, eu fiz a mistura de três para chegar no tom que eu queria. Com o pincel pituar, né, eu vou pegando aos poucos e vou pintando a minha folha. Pode ser batidinho, pode ser movimento circular, o que vocês acharem que é melhor para vocês aí. Depois retiro o stencil. Aqui a nossa pintura. Aí, eu gosto muito de usar esse pincel chato para fazer um acabamentozinho. Como assim? Eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta de um do lado do pincel. Aonde ficou assim meio tremidinho por causa do stencil, às vezes pode ficar, não é todo caso. Aí eu vou dar só uma ajustada, tá? Para ficar bem lisinho, para não ficar tremido. Pode acontecer, dependendo também da quantidade de tinta, né? Se você usar muita tinta, pode ficar mais. E eu vou ajeitar toda a parte. Para deixar um pouquinho mais trabalhado aqui, mais liso. Qualquer coisa vai trabalhar na tinta no pratinho, né? Um pouquinho de água, se ficar grossa. Vai ficando exposta, vai ficando grossa. Ajeitar esses acabamentos finos aqui, ó. E aí, depois que ajeitou, você viu que está do seu gosto. Aí você vai fazer os contornos, né? Essa folha aqui tem contorno. Vamos lá. Vou pegar aqui a minha tinta. Cuidado com o excesso. Eu vou vir de fora para dentro. De fora para dentro. Vou contornar toda a folha. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela secar uns dois minutinhos. Aqui eu já tenho uma outra que eu fiz, que já secou uns dois minutinhos. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar uma vincada aqui no meio, ó. Devagar, com cuidado, para não estragar. Porque aqui, a parte do meio, ela está um pouquinho grossa, né? Por causa da rampa. Então, eu vou apertando devagar. Só para dar uma leve vincada. Aqui eu posso vincar bem, porque não tem arame. Mas, onde tem um arame, com cuidado, tá? Ela vai dar uma... Ela vai abrir. Vai abrir aqui. E aqui vai ficar fundo. Vou pegar essa parte aqui, ó. E trazer para cá. Enquanto ela está mole. Vou tirar esse excesso, tá? Eu posso molhar meu dedo aqui na água. Dá uma... Uma alisada. Faz uma sujeirinha básica. Não tem como, gente. Porque a gente está trabalhando com artesanato, né? Tinta e tudo. Então, aqui eu posso dar os movimentos. Deixa eu só limpar minha mão aqui um pouquinho. Aí, eu quero dar movimento para essa folha. Aí, eu vou, né? Posso colocar para secar. Eu coloco naquelas espumas que usa para... Aqueles lugares que trabalha com som, né? Para acústico, né? Eu coloco para secar lá. Dou uma... Uma virada. Aqui eu vou dar o formato que eu quero para a minha folha. E vou colocar ela para secar. Cada uma eu vou dar um movimento. Eu não vou fazer o mesmo movimento em todas as folhas, tá? Aí, depois que eu terminar, você... Antes de você pôr para secar, você vai olhar. Sujou. O que que você vai fazer? Você vai pegar um paninho, tá? Vai molhar com a água. E vai limpar isso aqui. Porque depois de seca, a gente vai passar pó. Um corante verde. Para poder dar uma escurecida. Uma leve escurecida, tá? Ó. Você vai limpar toda a tinta. Se caso borrou, tem umas que borra, outras não. Vai depender do cuidado que você tem aí, né? Limpou tudo, né? E aí, torna a dar um movimento e coloca para secar. Vamos secar essa folha. E aí, depois de seca... Ó. Temos aqui várias folhas que já estão secas, né? Ó. Eu vou passar meu pó. Vou pegar o pó. Pózinho mesmo. É... A Janaína tem, né? Os pozinhos. E vou vir sutilmente escurecendo. Se vocês verem, ó. Aqui tá mais claro. Aqui já deu uma escurecida. E aí, eu vou passar também do lado avesso. Posso pintar? Pode. Pode pintar. Escolhe uma cor mais clara de tinta e pinta. Fica bom. Então... Aí, depois que ela estiver seca, que eu vou fazer isso, tá? Não vou fazer enquanto ela estiver mole. Porque vai estragar a minha folha. Aí, eu vou colocar para secar. Eu até misturei aqui a folha que estava mole. Então, eu vou colocar para secar no formato que eu desejar. E aqui tá as minhas folhas, né? Ah, outro detalhe. Aqui, ela que eu acabei de fazer agora. Ela tá de um tamanho. Aqui, ela tá menor. Porque ela secou e ela retraiu. Então, ela vai retrair depois, tá bom? E aí, eu usei o extenso de Janaína. E o pozinho também. O corante, né? Para poder fazer o acabamento. O pincel pituar, né? Castelo. O que vocês preferirem. Que vocês estiverem em casa. E é isso, gente. Eu quis passar só um pouquinho aqui para vocês. Do que eu tava fazendo, né? Eu estava fazendo as folhas. E lembrei de fazer esse vídeo aqui. Para poder mostrar um pouquinho do... Do... Dos estensos da Janaína. Tchau.